Quem aí nunca pensou em abrir o próprio negócio? E quando você pensa em abrir o próprio negócio, sempre gera aquela dúvida. Afinal, o que é melhor aí? Ter o próprio negócio ou continuar sendo empregado? Bom, pra ter o próprio negócio, motivos não faltam, né? Irritação com o chefe, irritação com o cliente, com a empresa como um todo. Fora aquele sonho de ter o próprio negócio, são apenas alguns dos vários motivos que fazem a pessoa querer mandar tudo pro alto e abrir o seu próprio negócio. Eu, que sou uma pessoa que tem experiência nos dois lados do jogo, confirmo o que muitos dizem. Virar dono da própria empresa não é nada fácil, como toda a vida, né? Essa empreitada aí tem um bônus, mas também tem um bônus. Então tem o lado bom e tem o lado ruim. Muitos pensam que esse é o caminho pra se livrar do chefe. Mas deixa eu avisar você, não é o caminho. Quando você tem o próprio negócio, você tem dezenas de chefes. Você deixa de ter apenas um chefe pra ter vários e vários chefes, que vão ser os seus clientes que vão te encher o saco, os seus fornecedores, gerentes de banco, parceiros, clientes dos clientes e todos os demais stakeholders. Eles vão ser seus chefes. Então, ao invés de ter um chefe só, você vai ter vários chefes, várias pessoas aí que vão te cobrar e palpitar sobre o seu trabalho. Então, não é nada fácil, viu? Tudo bem que você não pode ser demitido, mas a empresa toda pode quebrar, o que seria ainda pior, né? E mais, quando as coisas andarem mal, você não tem ninguém pra jogar a culpa. Claro, a culpa vai ser toda sua, né? Afinal, você é dono do seu próprio negócio. Por outro lado, eu só tô falando o lado ruim, né? Tem o lado bom também. Você vai ter mais liberdade de tomar as suas próprias decisões, conduzindo a empreitada do jeito que achar mais conveniente. Eu admito, o prazer nisso é enorme. E a satisfação com os bons resultados é maior ainda. É muito mais, assim, recompensa quando você é dono do seu próprio negócio, né? Tenha em mente o seguinte, para empreender, é preciso ter coragem de encarar riscos e realizar um planejamento minucioso. Todos os grandes empreendedores enfrentaram problemas até solidificar os seus negócios. Mas, é importante, assim, ser ponderado na hora de largar a carreira de funcionário pra se tornar dono do próprio negócio. Por fim, eu vou deixar uma dica aí pra você que acompanhou esse vídeo. Você pode seguir o caminho do meio. Desenvolver o senso de dono é um jeito de ser o dono do próprio negócio, mesmo sendo funcionário. Eu já falei aqui sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Mas eu vou explicar novamente. Ao desenvolver essa habilidade, você vai agir com a mesma paixão, determinação e vontade que demonstra no seu próprio negócio. Com alguns bônus e alguns ônus, né? Sempre tem o lado pró e o lado contra, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim. No final das contas, o foco no negócio e a geração de resultados são algo que precisa se tornar uma mantra no mundo dos negócios. Independente do modelo de negócio com que você trabalha. Na verdade, não tem o melhor e o pior. Ser empregado ou ser patrão não tem o melhor e o pior. É tudo uma questão de escolha. Como quase tudo na vida, né? Então você tem que pegar, ponderar cada uma dessas opções aí. E se for o caso, você tem o sonho realmente de ser o dono do próprio negócio, corre atrás, vai lá. Também não tem por que você deixar de ser empregado, sendo que você não quer deixar de ser empregado. Às vezes você tá muito bem assim, e por que você vai abrir o seu próprio negócio, sendo que você está feliz assim. Então, as duas escolhas são válidas, os dois caminhos são bons, você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Muito obrigado, quer assistir o vídeo, pessoal? No final desse vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de assunto sério a gente vive. Do outro lado, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto frio é um link pra você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tô indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida, pois senão não somos ninguém. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho